Um jovem leva 50 pontos no rosto depois de ter sido cortado por uma navalha durante uma briga. Ele e o primo foram agredidos por mais de 30 pessoas em uma confusão num bloco de rua, na zona sul do Rio. A repórter Natália Alvitos registrou. A comunicação é através de papel e caneta. Este adolescente de 16 anos foi espancado no último dia 3, quando se divertia num bloco de rua em Botafogo, na zona sul do Rio. Foram 50 pontos pelo corpo, a maioria no rosto. O menino não consegue nem abrir a boca. O crime aconteceu exatamente aqui, na rua Bambina. De acordo com testemunhas, o adolescente foi encurralado pelo grupo neste local. Foram vários socos e pontapés. Mas, mesmo quando a vítima já estava no chão, os agressores ainda cortaram o rosto do garoto com uma navalha. No caderno, ele escreve que levou um tapa de uma menina e reagiu dando um empurrão na agressora. O primo dele viu o início da confusão. Passou assim, esbarrou e falou, não, desculpa, não sei o que, não, foi você que me esbarrou. Foi de um tapa na cara dele. Aí depois ela chamou o motor de moleque, aí juntou nele. O rapaz, que também tem 16 anos, tentou defender o adolescente, mas também foi cercado pelos agressores. Eu fui andando mais, aí depois os moleques me juntaram, que as meia conheceram. Aí me pegava sozinho, uns seis. As vítimas só decidiram se juntar aos foliões, depois de ajudar os parentes a vender bebidas. A família da vítima mora aqui na comunidade Bairro Azul, em Botafogo. No último domingo, muita gente se arrumou para se divertir, para sair nos blocos, mas a dona Nívia, ela se arrumou para trabalhar. Ela desceu aqui essa comunidade para trabalhar. Não foi isso, dona Nívia? Foi, foi sim. Eu estava descendo para trabalhar, porque eu peguei a fendicial, nós fomos ao bloco, e chegando lá, fizeram uma injustiça com o meu filho, com mais de 30 pessoas, lixando, batendo. O caso foi registrado na delegacia de Botafogo. Dona Nívia conseguiu localizar um dos suspeitos através de um site de relacionamento. Um adolescente pergunta quem foi o morador do Bairro Azul que apanhou. Logo depois, confirma que faz parte do grupo que espancou o rapaz. Ainda manda avisar que as agressões vão continuar. O que eu quero nesse momento, que eu estou aqui, é a justiça.